Este final de semana vai acontecer em Campina Grande o primeiro encontro de Batuques da Paraíba. E o repórter Sandro Mangueira está com os organizadores do evento e nos traz mais informações. Estamos aqui com o pessoal do primeiro encontro de Batuques da Paraíba, o pessoal do Maraca Grande que também está fazendo parte da coordenação do evento. Eu queria que vocês explicassem como é que vai ser essa atividade, o que é que vai acontecer. Essa atividade é mais uma iniciativa do Maraca Grande em parceria com mais um grupo de outra cidade. E o intuito maior é a gente fazer uma interação com os grupos de Batuques da Paraíba, Batuques e Maracatus, e fomentar essa cultura dentro da cidade de Campina Grande como em toda Paraíba. O evento é aberto, quem quiser pode participar. E também vai ter a participação de vários grupos da Paraíba, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho quem é esse pessoal que vai se apresentar, quem vai participar. Exatamente, a gente vai contar com o coletivo Maracastelo, que é o grupo parceiro que abraçou a causa junto conosco, na verdade idealizou o evento junto conosco. E tem o Aruanda da Saudade, que é de João Pessoa também. O Imburana, que é um grupo que também já está em atividade há um bom tempo. E também vai ter a Escola Viva Olho do Tempo, que é um dos percussionistas do Estrela Brilhante de Recife. O evento começa no sábado, às quatro da tarde, com a exibição de vídeos, de curtas, que mostram a cultura do Maracatu, a cultura do Batuque no geral. E logo após vai ocorrer uma oficina aberta, que quem quiser interagir com os grupos, com a cultura do Maracatu, pode chegar, que vai ser bem-vindo e vai ser bem-aceito lá. E acredito que vai gostar muito de conhecer isso aí. No domingo, a programação cultural, a apresentação dos grupos que vêm de fora, que vai acontecer na Estação Velha, a partir das quatro da tarde. No sábado, as oficinas estão no Centro de Arte e Cultura da UEPB, que é lá no centro, na Getúlio Vargas, por trás dos Correios, ali. Quem quiser chegar, está convidado, pode ficar à vontade. O Maraca Grande tem a maior honra de convidar todos vocês aí a participar dessa atividade. Beleza, valeu, galera. Obrigado. Sandro Mangueira, por diversidade.